E aí família, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar nesse vídeo da alta na bolsa de valores de mais de 848% da empresa mineradora MMX. Essa mineradora está na bolsa de valores desde 2006 e nos templos de ouro do grupo OGX do Eike Batista ela já chegou a bater mais de 2 mil reais a cotação, a gente sabe que houve muita especulação envolvida nessas empresas o empresário Eike Batista já foi julgado por lavagem e corrupção, envolvido com governadores do Rio de Janeiro então é um tipo de empresa para a gente ficar atento, essa empresa começou a semana negociada a 1 real e 76 centavos e finalizou o dia, nessa sexta-feira que foi ontem, a mais de 16 reais então uma alta de mais de 840%, o que deixa a gente muito atento com esse tipo de valorização porque quando a gente vê esse tipo de situação, a ganância cresce e você está querendo investir nesse tipo de negócio que é uma das maiores furadas que existem. A empresa do grupo Eike Batista, ele foi julgado também por divulgação de informações falsas do grupo lá na empresa OGX, que estava associada à exploração petrolífera então divulgava fatos que não eram verdade, manipulava o mercado, fazia com que as ações subissem cada vez mais então é uma situação para a gente ficar atento aqui antes de estar investindo e essa alta dessa empresa aí, MMX, a mineradora, negociada através do código MMX3 se deu pelo fato dela ter soltado um fato relevante eles fizeram uma petição para liberar uma mina de mineração, a mina EMA que é uma das principais fontes de recursos dessa mineradora mas a gente sabe que só essa mineradora não vai salvar essa mina a exploração dessa mina não vai salvar essa empresa da situação que vem em recuperação judicial há 4 anos então fique atento antes de colocar o seu dinheiro nesse tipo de empresa a liquidez do papel é muito baixa, então pode haver uma manipulação de mercado pode haver várias situações das quais a gente não consegue controlar foque em aportar em empresas de qualidade, empresas que dão lucro, empresas sólidas empresas que levam em consideração os investidores e não só querem estar explorando esse tipo de pessoa esse vídeo curtinho vai ficando por aqui se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é osmarfamilia93 deixa o seu like e comenta qual que é a sua opinião sobre essa alta aí na semana de mais de 800% e é só o começo e até o próximo vídeo, valeu!